O milagre de Hiroshima. Jesuítas sobreviveram à bomba atômica graças ao Rosário. Há 78 anos, aconteceu a explosão da bomba atômica em Hiroshima, um dos episódios mais dramáticos na história da humanidade. No dia 6 de agosto de 1945, festa da transfiguração, muito perto de onde caiu a bomba Little Boy, 4 sacerdotes jesuítas alemães sobreviveram a esta catástrofe, e a radiação que matou milhares de pessoas nos meses seguintes não causou nenhum efeito neles. Esta história, documentada por historiadores e médicos, é conhecida como o milagre de Hiroshima. Os jesuítas Hugo Lassalle, superior no Japão, Hubert Schiffer, William Clemsos e Hubert Cieslick, estavam na casa paroquial da igreja jesuíta de Nossa Senhora da Assunção, em um dos poucos edifícios que resistiu à bomba. No momento da explosão, um dos jesuítas estava celebrando a Eucaristia, outro tomando café da manhã, e os outros estavam nos arredores da paróquia. Conforme escreveu o padre Hubert Cieslick em um jornal, somente sofreram pequenos ferimentos por causa de cristais quebrados. Mas nenhum efeito da radiação, nenhuma perda de audição, nem qualquer outro dano. Os médicos que atenderam os jesuítas, alguns dias após a explosão da bomba, lhes advertiram que a radiação recebida lhes causaria lesões graves, assim como doenças, e inclusive uma morte prematura. Mas este prognóstico nunca aconteceu. Não desenvolveram nenhum transtorno. E em 1976, exatamente 31 anos após a explosão da bomba, o padre Schiffer foi ao Congresso Eucarístico na Filadélfia, relatou sua história, e disse que os quatro jesuítas ainda estavam vivos e sem nenhuma doença. Foram examinados por dezenas de doutores, cerca de 200 vezes ao longo dos anos seguintes, e nunca encontraram em seus corpos qualquer consequência da radiação. Os quatro religiosos nunca duvidaram de que tinham gozado da proteção divina, e em particular, da virgem. Nós acreditamos que sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. Nós vivíamos e rezávamos o rosário diariamente naquela casa. Explicaram. O padre Schiffer escreveu o Rosário de Hiroshima, um livro por meio do qual relata tudo o que ele vivenciou. Em 2015, ao recordar os 70 anos da explosão atômica em Hiroshima, o bispo de Nigata e presidente da Caritas Ásia, Dom Tarcísios Izaukikuchi, difundiu uma mensagem, na qual sublinhou que o Japão pôde contribuir à paz, não com novas armas, mas com suas atividades de nobreza e grande história no crescimento mundial. De maneira particular, nas consideradas nações em vias de desenvolvimento. O prelado acrescentou que com esta contribuição ao desenvolvimento, que leva a pleno respeito e a realização da dignidade humana, seria muito apreciado e respeitado pela comunidade internacional. Todos os anos, entre os dias 5 e 15 de agosto, o país celebra uma oração pela paz. Em Hiroshima e Nagasaki, morreram cerca de 246 mil pessoas. A metade faleceu no momento do impacto, e o resto das pessoas, algumas semanas depois, pelos efeitos da radiação. É sempre bom relembrar que Hiroshima e Nagasaki eram as duas cidades de maior população católica do Japão. A metade faleceu no momento do impacto,